Quanto mais tempo passa Será que o amor, isso eu não sei Eu só sei dizer que eu mais te quero Será que o amor, isso eu não sei Eu só sei dizer que eu mais te quero Se é dia ou noite, hora ou minuto Se estou contigo, sou absoluto Olha meu amor, estou colhendo frutos Você pra mim é sempre começo de assunto Olha meu amor, estou colhendo frutos Você pra mim é sempre começo de assunto Se é dia ou noite, hora ou minuto Se estou contigo, sou absoluto Olha meu amor, estou colhendo frutos Você pra mim é sempre começo de assunto Olha meu amor, estou colhendo frutos Você pra mim é sempre começo de assunto Você pra mim é sempre começo de assunto Você pra mim é sempre começo de assunto